Eu sou a Irina Moreira, tenho 34 anos, sou consultora imobiliária. Entrei no grupo Mavis há um mês e está a ser uma experiência muito boa. Antes de entrar para o órgão imobiliário, trabalhava na área administrativa. Entretanto, com toda a situação pandémica que afetou o país e o mundo, vi nisso uma necessidade de mudar de área, até porque, devido a toda esta crise, houve empresas que pararam, que foi o caso da minha, e por o órgão imobiliário ser um desafio, ser um setor de contínua evolução. Se tivesse que aconselhar os meus amigos a entrar no ramo imobiliário, seria uma área, com certeza, que traz segurança neste momento, no sentido que está sempre em extensão. Quando decidi mudar o rumo da minha vida profissional, pensei que o órgão imobiliário era algo que me devia fazer, e numa conversa num círculo de amigos fui aconselhada e recomendaram vir para o grupo Mavis. Vim conhecer para perceber como é que as coisas funcionavam, como é que funcionava o órgão imobiliário, e devido a todo o acolhimento que tive, penso que é algo que me vai fazer crescer, quer pessoalmente, quer profissionalmente, e vir a ter muito sucesso.